Assuntos aí, Márcio? Eu vou só fugir um pouquinho da pauta, mas pegando esse gancho aí sobre contratação. Em uma entrevista recente, Marcelo Santana falou, e já tinha falado anteriormente, que já tinha autorização para gastar 20% a 25% mais do que o orçamento mínimo inicial, que era de R$ 7,5 milhões por ano, estando na Série D. Esse orçamento a mais disponível, ele já é imediato? Ele tem uma projeção de ser gasto mais para frente? Como é que funciona esse balanço de disponibilidade de orçamento para o futebol? Já está à disposição, Márcio. Até passando para a terceira fase, com a renda do jogo, a gente teve algumas, vamos dizer assim, algumas... soltou um pouco o orçamento, eu brinco, porque a gente acabou passando a meta de receita. A gente acredita que no próximo mês a gente já chega na meta da receita, até com os patrocínios fechados também, e aí a gente consiga dar essa variação de percentual que o Marcelo falou, a gente já atendeu aí. Então, a missão já está com a diretoria executiva mesmo, de contratar os reforços e esses pequenos ajustes. E também, eu sempre brinco com isso, a gente tem que... também os jogadores... a gente tem 30, não me engano, tem 33 ou 34 atletas no grupo, a gente também tem que buscar saídas também e fazer isso de uma forma sempre harmoniosa com os atletas, também buscar outros caminhos para os atletas que não estão rendendo, que a gente imagina que tem que girar. Mas a gente acha que o grupo está bem encaminhado, trazer essas peças agora que vão elevar a competitividade e a gente buscar aí esse acesso. Eu acho que o time está rendendo, o Marquinho está fazendo um trabalho fora da curva e agora a gente buscar essa continuidade aí e continuar sendo bem competitivo, que eu brinco, né? A gente está conseguindo fazer isso durante um ano.